Ai meu amor Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão linda igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Eu confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chegada a dor Te amo chegada a dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chegada a dor Te amo chegada a dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Te amo chegada a dor Te amo chegada a dor Não tô fazendo drama Não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua desse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar flor e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Fiquei só sem você Fiquei só sem você Sem teu amor Sem teu amor Eu não sei viver Sigo em frente A lamentar Sem teu amor não dá Sem teu amor não dá Vou mudar Vou mudar Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Bem apaixonado, meu amigo Do jeito que o velhinho gosta Chama, aperta, arrocha Bora, velhinho Bora, velhinho Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Por Deus eu quero ter Você aqui comigo por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Feliz Foi buscar carinho Onde nunca tem Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Que eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí 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 Eu tô indo aí Borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Que eu tô indo aí Borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Que eu tô indo aí E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça dos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Sucesso do Henrique Sucesso do Henrique Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando você vai fazer sofrer Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Processo do Gustavo Lima No repertório do velhinho Júnior Produções Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Até o céu A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Dois louco Olha a gente Dois louco Agora eu fico Eu fico nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Você vem aqui Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro Desse erro gostoso Ah Agora Como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Desse erro gostoso Sucesso Sucesso Minha amiga Simone Mendes Vai Barbe Shopping do Ale Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah Agora Como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso Aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah Ah Agora Como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Sucesso maior Sucesso maior de Maraíza Tá no repertório do velhinho Vida Produções Pensar Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido Que a culpa é nossa De cê ter mentido 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 Vasculhar 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 Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é cá Mais um sucesso Zé Neto e Cristiano Lá no repertório do Meinho Barulha Pitada Pelo abraço meus parceiros e camaradas Pelé de São Paulo chama Eu já correi bacons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é cá Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica Outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe O que eu falei Pra não perder ela Cuidado Pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai se não me achar Estou Sucesso Natal Vem! Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe O que eu falei Pra não perder ela Cuidado Pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai se não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai se não me achar Oh, oh, oh Oh, 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 oh A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love no modo silencioso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Eu tô fazendo terapia pra estudar Esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Mudei até de CEP DDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Uma me faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em habitada Minha vizinha Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em habitada Aperta o dedo do volume E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço a me faz lembrar O outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Pense no gostosinho que maltrata Aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Minha vizinha Aperta o dedo do volume, ouvindo e apitada Minha vizinha 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 E aí E aí